Fala pessoal, beleza? Pera aí, deixa eu ajustar um pouquinho aqui, aí sim. É, aqui com Resident Evil, Operation Recon City. E eu tô quase saindo da partida, mas não vou sair não. É, continuando a campanha aqui, minha, da onde eu parei. Achei que seria bem legal um gameplay desse jogo aqui, no meu canal, da campanha, né? E ó, os pezinhos lá, ó. Tão achando que eu não tô vendo? Tão achando que eu não tô vendo, né? É só policial, véi, que que é isso? Vamo lá. Pegar aqui. Meu Deus. Pô, você tinha que tacar a granada bem na minha fuça. Brincadeira, hein, meu. O que eu fiz? Ô, meu Deus. Foi mal aí, eu não decorei os botões. Ainda? Ah, droga. Ó, tudo de novo. Mas dessa vez eu sei o que fazer, pode ficar tranquilo. Mentira, hein? Olha na minha frente, tia. Sua velha. Ai, 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 socorro. Ai, 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 socorro. Matar esses caras aqui né mano Se eu que é vilão é sempre retardado A gente tá no apocalipse Os caras querem matar um ao outro, é sacanagem né velho Tá de sacanagem É, acabou? Não chega até lá que beleza Aí sim hein jovem Tem que chegar mais perto Essas porra de De amigo não serve pra nada Ô gente foda viu velho Ó o cara aqui Ajuda viado Vai ser meio difícil desse jeito Ah é difícil mano Vai logo seu filho da puta Vai tomar no cu mano Vamos parar com a sacanagem Puta que pariu velho Você não tá vendo que tem jumbi aqui perto Que porra O pessoal de casa já deve tá nervoso também Ah tomar no cu Vai tomar banho porra Da puta Seus trouxas Ô bô cacete Que que é isso? Tá achando que é o que aqui? Tá achando que isso aqui é farra meu irmão? Tá de sacanagem Zumbi ali ó Prendeu Sai, sai Sai, tira essa velha daqui Não Meus queridos amigos Tô podido Tô infectado Que beleza Vou virar um zumbizinho É isso aí Pra o vídeo não ficar longo Eu vou acabar Tô dando uns fail bonito nessa merda Foi mal aí galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau